Acriá o bichinho cantou de rispa de amor E bichinho de rio de rio acipa de amor Acriá o bichinho cantou de rispa de amor Cheiria o bichinho cantou de rispa de amor Cheiria o bichinho cantou de rispa de amor Pai chuta da lua, não cura para Jesus Pai chuta da lua, não cura para Jesus Pai chuta da lua, não cura para Jesus Acriá o bichinho cantou de rispa de amor Cheiria o bichinho cantou de rispa de amor Cheiria o bichinho cantou de rispa de rispa de amor Amém. 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 Amém.